Falando aí dessa questão ligada ao trabalhador, tem vagas de emprego também. Confere comigo. Em Jales, oportunidade para recepcionista, conferente de carga e descarga, montador de móveis de madeira e operador de caixa. Para mais informações é só ligar no PATI 17 363 273 18. Em Vitória, Brasil, oportunidade para serralheiro, também no PATI 17 3632 3422. Em Urânia, vaga para acompanhante de idosos. Para mais informações no telefone 17 3632 2700.